No projeto de arborização de uma praça, está prevista a construção de um canteiro circular. Esse canteiro, ele vai falar agora com a gente, esse canteiro será constituído de uma área central, que é esse círculo aqui menor, de raio R, e uma faixa circular ao seu redor, conforme ilustra a figura. A faixa circular ao seu redor é chamada de coroa circular, é a famosa coroa circular. Deseja-se que, preste atenção nisso aqui, a área central seja igual à área da faixa circular sombreada. O que ele está falando para a gente? A área do círculo menor é igual à área da coroa circular. A relação entre os raios R e R deverá ser... Então, pessoal, o mais importante está aqui. Deseja-se que a área central seja igual à área da faixa circular. O que ele está falando para a gente aqui? Que a área do círculo, que eu vou chamar de área 1, tem que ser igual à área do setor circular, que eu vou chamar de área 2. Vou até anotar aqui. A área 1 tem que ser igual à área 2. É isso que ele está falando. A área 1, vou colocar aqui até no cantinho para não criar confusão. A área 1 é a área desse círculo menor. Qual é o raio do círculo menor? É o Rzinho. Então, a área 1 vai ser igual a πR ao quadrado. Só que ali é o Rzinho, é o menor. A área 2 é a área da coroa circular. Isso cai direto nas provas do Enem. Qual é a formulazinha da área da coroa circular? É π que multiplica Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Essa é a fórmula da coroa circular, que é essa região sombreada. Aí ficou fácil, pessoal. O que a questão está pedindo para a gente fazer? Igualar essas áreas. Então, πR ao quadrado, no caso aqui é o Rzinho, que é o A1, tem que ser igual ao A2, que é a área da coroa. Que é π que multiplica Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Aí, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vou passar o facão no π. Vou simplificar o π. Pou, pou. Aí vai ficar Rzinho ao quadrado é igual a Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Lindo demais, né? Marcão, lágrimas estão rolando. Segura a onda, pessoal. Calma, está tudo lindo. Vou passar esse cara para o outro lado, vai ficar positivo. Então, vai ficar 2Rzinho ao quadrado é igual a Rzão ao quadrado. Aí eu vou para o cantinho da maldade e vou finalizar. Só vou inverter aqui, que é a mesma coisa. Isso é igual a isso. Só que esse cara vai para o outro lado em forma de raiz. Não é isso? Vai ficar raiz quadrada de 2Rzinho ao quadrado. Aí eu vou dar um Thundercat roll além do alcance. Olha aqui. Cortei ali, né? O R vai para fora, né? Porque corta com o índice da raiz. Só que o 2 fica dentro. Então, vai ficar R raiz de 2. Por quê? Eu só cortei o Rzinho. Então, só vai para fora quem eu estou cortando. Só cortei o Rzinho. Então, ele vai para fora. Então, qual é a relação? Rzão é igual a Rzinho vezes a raiz de 2. Engole o choro e simbora. Qual é o gabarito? Letra B de bola.